O Evangelho de João, capítulo 5, versículos 2 ao 18. Louvado seja o Senhor por esta noite, por este culto, por este dia, aguardamos a sua volta para nos arrebatar. Os que forem encontrando vão engrandecendo o nome do Senhor, pregar em cima da passagem da cura de um paralítico de Bethesda. O tema da campanha, em tempos de crise, viverei milagres. Antes da leitura, quem pode dizer isso aí em alto som? Vem por favor, vamos participar e você vai dizer, em tempos de crise, viverei milagres. Pode falar. Tem gente que do jeito que falou aí, não sei se vai viver milagre não. Eu vou dar outra chance para você. Vai lá, um, dois, três e... Agora eu acredito que você vai viver milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não trouxe os meus óculos, mas não estranhe Deus estar lendo com a Bíblia aqui em cima do rosto. Capítulo 5, versículo 2. Em Jerusalém há, isso o verbo, há de haver, de existir, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Bethesda, O qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali, um homem que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo oito é o último. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Amém? Pode-se assentar no seu lugar orando. Deus, obrigado meu Pai por mais esta noite. Fala conosco mais uma vez, através da exposição da tua palavra. O Senhor tem falado através das orações, dos hinos e dos louvores a cada momento, mas a tua palavra está aberta. E pedimos que o Senhor continue falando para a sua glória. E você diz, amém. Igreja, a passagem é bastante conhecida, mas a palavra de Deus é sempre atual. E o Espírito Santo sempre traz aqueles que buscam a revelação do que está no coração, no pensamento de Deus para a sua igreja. Como eu estava meditando no tema desta campanha e achei muito promissor, viverei milagres em tempo de crise ou em tempo de crise viverei milagres. Este tema me fez refletir como poderíamos botar em prática essa verdade. Diante desse contexto que nós estamos passando, a igreja está sendo perseguida. Só um cego não está vendo que a igreja está sendo perseguida. Tudo que está acontecendo no nosso país é para tirar a igreja de cena, para que o anticristo faça o que ele tem feito em muitos países. Mas eu acredito num povo forte, eu acredito numa igreja que vai deixar o TikTok de lado, o Facebook, o WhatsApp, vai voltar a dobrar a joelha e pedir misericórdia de Deus. Porque eu creio que muita gente não está preparada para o juízo e também para a vinda do Senhor. Estamos em cumprimentos proféticos. Mas o que vemos é que tem se aumentado, dizem os índices, o nível econômico tem abaixado, muita pobreza, fome, miséria, enfermidades assolando as pessoas. E quando eu olhei para este texto, o Espírito Santo falou comigo que ainda é possível viver milagre em tempo de crise. Amém? Nós podemos ver a crise ao nosso redor, mas a crise não pode afetar a nossa fé e nem deixar que testemunhemos os milagres que Deus pode fazer. Pelo contrário, em tempo de crise, que Deus entra em ação na vida dos que creem. Louvado seja o Senhor Jesus. O texto vai dizer que estava tendo festa em Jerusalém. A maioria dos estudiosos da Bíblia sabe que dentre as grandes festas cultuadas desta época até hoje em Israel, três são as principais. Nós sabemos que nós temos a festa do Pentecoste, Páscoa e Tabernáculos. Numa destas festas, Jesus está indo, não só ele e os discípulos, mas todo Israel e viajantes de todo o mundo. A cidade ficava super lotada nesta época. E como é de praxe e acontece nos nossos dias, as pessoas pobres, enfermas, mendigos, pessoas que tiravam a beleza da cidade, eram manejadas para um local onde os peregrinos não pudessem ver. Eles não poderiam ser convidados de forma nenhuma a participarem desta festa por causa da situação em que viviam, por causa da crise em que viviam. Não tinham famílias, muitos eram órfãos, outros padeciam de enfermidades que os excluíam da sociedade, os marginalizavam, porque marginalizar significa deixar de viver dentro da sociedade ou viver à margem da sociedade. Então essas pessoas eram manejadas, segundo o texto bíblico, para os fundos do templo, segundo a história também em alguns livros, e aonde também ficava a porta das ovelhas, aonde também havia um tanque chamado tanque de Bethesda. Neste lugar havia uma porção de pessoas cegas, coxos, paralíticos, doentes, esperando um movimento das águas, ao qual a história ou a superstição dizia que um anjo, quando tocava nas águas e as águas se moviam, aquele que entrasse no tanque era curado. E é nesse contexto que entra a história de um homem que já está lá há 38 anos, padecendo, esperando o milagre, vivendo uma situação caótica, vivendo em uma crise existencial, uma crise de saúde, uma crise social devido ao abandono. Por quê? Porque quando alguém nascia doente, coxo, como este homem, dentro de uma família judaica, a religião entendia que os seus antepassados deviam ter pecado para que ele nascesse assim. Qual é o texto? É o texto da lei que diz que Deus visita o pecado até a terceira e quarta geração. Ali ele foi abandonado como uma maldição, uma crise existencial. Dentro desta passagem, Jesus está indo à festa, é o que o texto vai dizer. E indo à festa, o que me interessa aqui, que Jesus realmente é digno de ser louvado e glorificado. E você pode perguntar o porquê nesta noite e eu vou te responder. Por quê? Porque ninguém abandonaria uma festa tão maravilhosa, tão especial, aonde durante todo o ano a cidade se preparava para isso. Ninguém abandonaria um lugar com comida, com música, com pessoas bem aparentadas e vestidas, para ir a um lugar sujo, escondido, no meio de pessoas excluídas. Por isso, eu glorifico a Jesus. Por quê? Porque ele deixa a festa para ir onde tem pranto. Ele deixa a alegria para onde, aleluia, onde estiver tristeza, ele estará. Já era para ter mais de uma pessoa dando glória a Deus por isso. Oh, aleluia! Jesus está deixando a festa, Jesus está deixando um momento especial para ir a um lugar de pessoas excluídas. Nós, cristãos, devemos louvar a Jesus por todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque foi assim que nos encontramos com ele. Ele foi naquele lugar que ninguém queria ir. Ele apareceu naquele momento que você mais precisava. Ele abriu mão de conversar com pessoas influentes, inteligentes, poderosas, para falar com pobres e necessitados, como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem que o Espírito Santo de Deus me deu foi Olhe para o lugar certo em meio à crise. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus vai falar com você nesta noite que está passando por uma dificuldade. Deus não levantou esta campanha em vão. Não estamos brincando de tema de campanha. Estamos ministrando, profetizando tematicamente através desta sexta-feira, deste primeiro elo, que se você olhar para o lugar certo em meio a esta crise, você vai viver um grande milagre. Olhe para o lugar certo em meio a crise, para que você viva milagres. O que é milagre? É aquilo que a ciência não explica. O que é milagre? Aquilo que o homem não pode fazer. Então crise não é ambiente de desespero, de morte, de ponto final para quem tem fé em Deus. Crise é cenário perfeito para Deus se manifestar em teu favor. Porque enquanto as nossas mãos podem fazer e realizar, não haverá milagres. Porque Deus não mede a sua força com homens. Mas quando homens não pode, aí Deus entra dizendo, eu sou Deus de milagres. Aleluia! Será que tem pelo menos cinco pessoas nesta noite, que acreditam que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, para todo o sempre. E que em meio a esta crise, onde houver alguém perseverando, esperando, acreditando, Ele vai manifestar o poder dEle. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia! Ele deixa o ambiente de festa. Vai para o lugar caótico. Louvado seja o Senhor. E o nome deste lugar, como foi lido em hebreu, é Bethesda. Bethesda é a junção de duas palavras hebraicas. Bet, mas, reiched. Bet, mas, reiched. Bet significa casa. E reiched, misericórdia. Betesda significa casa da misericórdia. A IPMA, nesta noite, é uma casa de misericórdia. Por quê? Porque aqui eu vejo o profeta pregando arrependimento. Eu vejo o profeta semeando labareira de fogo. Eu vejo o profeta falando do Deus que multiplica o pouco. Eu vejo o profeta cheio da unção de Deus liberando a palavra que muda a história na vida dos que creem. Santo é o Senhor dos exércitos, ali em Bethesda, que também era próximo à porta das ovelhas. Para quem não conhece geograficamente, no fundo do templo, havia um local onde as ovelhas eram limpas. Eram purificadas para o sacrifício. Mas olha só o apontamento para uma verdade bíblica nesta noite. Não só as ovelhas estavam sendo preparadas para serem sacrificadas. Mas aqueles homens estavam também sendo sacrificados dia após dia. Por quê? Porque o que lhes restava era a morte. O que lhes restava era a morte. Não havia esperança. Ninguém estava nem aí para a situação que eles estavam passando. Mas Jesus chega naquele lugar, louvado seja o Senhor. E vai mostrar que o poder de olhar para o lugar certo no meio de uma crise faz toda a diferença. Diz a ciência que o cérebro pode minimizar ou potencializar o sofrimento ou a dor. Muitas pessoas usam o seu cérebro para potencializar a dor. Eu chamo de tempestades em copo d'água. O diabo, ele quer que uma coisinha tão pequenininha que aconteceu com você, pareça que foi um grande vendaval. Uma grande destruição. E quando nós percebemos e paramos, analisamos a situação, reconhecemos que muitas vezes o que aconteceu foi uma coisa tão simples. Mas que nós mesmos aumentamos o volume e a gravidade da situação sem necessidade. Preste atenção no que eu estou falando. Então você pode potencializar ou minimizar a situação, a intensidade do sofrimento que você está passando. Quando você olha para o lugar errado, você potencializa a dor. Você começa a entrar numa situação de decadência, de desespero, de desesperança. Mas quando você foca os seus olhos no lugar certo, as coisas mudam. A paz vem. A certeza de que tudo vai dar certo vem. A palavra de Deus entra no teu coração dizendo, eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Aleluia! Deus está dizendo agora para esta igreja, não olhe para as pessoas frias espirituais, não. Não olhe para aqueles que não querem compromisso com Deus, não. Não olhe para caluniadores, apontadores, fofoqueiros, pessoas invejosas, desprovidas do amor, não. Não olhe para a condição financeira que você está vivendo no momento. Não olhe para a situação do país. Não olhe para as notícias dos agoreiros, do diabo, repórteres endemoniados no meio de televisão, semeando terror, síndrome de pânico, perturbações. O diabo está zombando de quem está olhando para o lugar errado. Eu venho pregar na unção de Deus para esta igreja. desde o altar à porta, foque os seus olhos no lugar certo em meio à crise. E você vai ver o Deus de milagres se manifestando em teu favor. Aleluia. Eu vou deixar você adorar. Aleluia. Tem gente que está dando glória porque sabe que vai precisar dessa palavra e dessa unção. Então dá glória e agradeça a Deus. Porque eu tenho uma palavra profética para você que está perseverando em meio à crise. Jesus se manifestará no momento certo para te socorrer. Ele vai. Enquanto o diabo quer usar a crise para te matar, eu venho dizer que Deus está colocando a crise para te mostrar que tem Deus de milagre que te ama e quer manifestar a glória. É você que vai decidir para onde você vai olhar. Olha para o lugar errado ou olha para o lugar certo. Crise não é lugar de morte. Crise é cenário para Deus envergonhar o diabo, os seus inimigos e te exaltar da terra. Muremassa. Eita Jesus. Adora na crise. Chora na crise. Permaneça. Confiando na crise. O texto vai dizer que este homem esperava. Isto é uma qualidade que deve haver na mim e na sua vida como crente. Perseverança. Em meio a toda situação. Abandonado pela família. Desenganado pelos médicos. Excluído pela sociedade. Mas ele esperava um milagre. Oh! Quando Jesus nasce, esse homem já estava aproximadamente oito anos padecendo. Quando Jesus está desde o primeiro ao terceiro e último período do seu ministério, esse homem já havia trinta e oito anos padecendo deste mal. Trinta e oito anos aponta para perseverança. Aponta para a paciência. E a Bíblia diz, pela paciência possuir as vossas almas. Porque se você não for mais paciente do que o teu inimigo, você perde a batalha. O diabo, ele é paciente. Ele não vai investir para derrubar um crente da noite para o dia, não. Ele espera um mês, um ano, uma década, duas décadas. Para ele, ele não tem problema em esperar. Só que quando eu e você temos atributos como este, nós vencemos pela paciência. Se o diabo não tem pressa em querer nos destruir, eu também não tenho pressa em saber que Deus um dia vai chegar e vai atender o meu clamor. Oh, aleluia. Estou desenvolvendo para o fim da mensagem, mas preste atenção. Aquele homem, ele olhou para a sua situação e nada mudou. Não adianta olhar para a situação que você está e chorar. Não vai mudar nada. É o foco errado da sua visão. Aquele homem, ele olhou dentro do contexto para aquele lugar. Aleluia. Ele olhou para o alpendre e o alpendre não mudou a vida dele. Eu vou continuar. Aquele homem estava olhando para o tanque, mas o tanque não mudou a vida dele. Aquele homem estava olhando para homens ao seu redor. E aqueles homens não mudaram a situação dele. No meio da crise não adianta olhar para a situação. Não adianta olhar para as coisas materiais ao teu redor. Não adianta olhar para homens, porque homens não podem fazer o que você precisa no meio da crise. Não gera expectativas em homens. Não culpe os homens. Homens são pequenos, falhos, necessitados de graça e de misericórdia. Aquele homem olhou para o anjo. E nem o anjo pôde mudar a situação dele. Aquele homem olhou para as ovelhas que iam para o sacrifício. As ovelhas não mudaram a situação. O que eu vim pregar aqui, que nada do que nós possamos ver nessa terra, pode mudar a nossa situação com Deus. Se você olhar para as coisas deste mundo, esperando um avivamento, uma unção, um milagre, vai morrer esperando. Porque este mundo não tem nada para oferecer. Diz João na sua carta e a primeira. Deus não ama o mundo, porque no mundo há soberba da vida, concupiscências dos olhos, e o amor do Pai não está no mundo. Enquanto ele olhava para este mundo visível, nada aconteceu. Acorda, porque eu estou passando revelação aqui, crente. Enquanto você olhar para aquilo que os seus olhos naturais podem ver, nada acontecerá. Mas se você olhar para o lugar certo, se prepara. O milagre pode ser instantâneo. Aquilo que você pediu há meses ou há anos, pode acontecer neste dado momento. Jesus está entrando naquele lugar. E o que é lindo é que Jesus, vendo ele deitado naquela forma, humilhado, caído, abandonado, Jesus sabendo de quanto tempo ele estava naquele lugar, Jesus decidiu fazer uma coisa. Como é festa, eu vou dar presente de aniversário. E quem vai receber presente, é ele. Aleluia. Jesus chega naquele lugar. E o que Jesus vai fazer? O texto vai dizer que Jesus começa a conversar com ele. E Deus falou comigo, filho, a estratégia de Jesus começar a conversar com este paralítico, é para que ele olhasse para Jesus. Ele havia olhado para muita coisa, mas nunca havia visto o agente de milagres em pessoa. Jesus pergunta, queres ficar são? O enfermo olhando para Jesus, subentende-se pelo texto, começando a desabafar a situação, os olhos dele estão focados no agente de milagres, não mais na crise ao seu redor. Eu viverei em tempos de crise, milagre. E o milagre começa quando você está na crise, mas não está olhando para a crise. Você começa a minimizar o sofrimento quando você deixa de olhar para a crise ao redor. Trinta e oito anos naquela crise, vendo ovelhas, tanque, água, história de anjo, homens como eles, homens que passavam por lá. Não mudou a situação, mas quando Jesus chega a este lugar e ele começa a contar a sua história, Jesus não quer saber mais da sua história. Por quê? Porque ele olhou para o lugar certo. Quando você olhar para o lugar certo, não precisa nem ficar contando história para Jesus. Não precisa nem de ficar, Jesus, eu estou passando isso, aquilo, e não sei o que lá, outro, não. Quando você olhar para ele, Jesus vai interromper a sua ladainha, a sua murmuração, a sua história de tristeza, porque ele não foi naquele local para ouvir história de tristeza. Ele foi para dar um fim nessa tristeza. Ele não foi para ficar sabendo de crise, de crise, ele já sabia que havia lá. Ele veio, foi para resolver a crise. Levanta a mão e diga, eu recebo esta palavra, diga, meus olhos estão em ti, Jesus. Quando aquele homem está falando, o texto interrumpe a voz daquele paralítico, e o versículo 8 vai nos dizer que Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. acabou. Sofrimento tem data para começar e tem data para terminar. É só você olhar para Jesus Cristo e você vai ver o ponto final nessa prova, nessa luta, nessa crise. Quem crê nisso, levanta a mão. Eu estou terminando. Agora eu vou dizer para você o que é olhar para Jesus. É meditar nesse livro de dia e de noite, de noite e de dia, de dia e de noite, de noite e de dia. Meditar porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é o dabar no hebraico no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e tudo o que se fez sem Ele nada seria feito. A Bíblia diz que Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Jesus é o haja luz, haja porção seca, molhada, haja animais, haja tudo. Jesus é a palavra. Quando você olha para a palavra viva, não tem crise que continua atrapalhando o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua saúde, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão. A graça de Deus sobre a tua vida é manifesta quando você olha para o local certo. diga graças a Deus e só quem crê que se olhar para o lugar certo, a crise vai ser o ambiente do seu milagre. Pode levantar a mão não para mim, mas para o Deus que fala contigo nesta noite. Aplauda Ele, glorifique, exalte e engrandeça o nome Dele. Oh glória, bate mais palmas, é para Jesus. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Se é para Ele, é melhor. Que presença, hein igreja. Está vendo? Deus não quer que você olhe para o problema. Nesse tanque estava cheio de enfermos, mas venceu quem foi atrás do milagre. Se ficasse só murmurando na beira do caminho, não ia obter o milagre. Teve que ir até o encontro. Então é que a gente tem que estar sempre no encontro de Jesus, sempre estar buscando a Ele, sempre estar na casa dEle. Onde Ele está? Estou lá, Jesus. Porque o teu milagre não vai vir de homem nem de mulher. Seu milagre vai vir do Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo uma coisa boa aqui hoje, amém, irmão? A presença do Espírito. o seu milagre vai